Não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Bom, quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca? Diga, quem nunca? Não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Essa é uma frase que identifica-se no meio cristão, nos lares e até no meio profissional. Primeiro, no meio cristão existem aqueles tipos de crentes que simplesmente ditam regras das vidas das outras pessoas, mas eles não praticam o que eles dizem, ou seja, não façam o que eu faço. Que mensagem é que estamos a transmitir ao nosso povo? Como é possível? Você tem uma namorada e você vem dizer pra mim, mano, não namora, não fornica. Mas tu és a primeira pessoa em que eu vejo na rua com uma namorada. O que isso quer dizer? Vão casar com o fitisseiro? Hã? Câmaras apanharam, o povo viu. A Bíblia também fala da aparência do mal, entre outras coisas. As pessoas esquecem isso e simplesmente ditam regras de convivência das outras pessoas. Isso é um dos pontos. O outro ponto no lar. Bom, vou ser mais direito pra você poder perceber. Calma, calma. Quando se trata de ser um pai, o pai tem que ser o exemplo da casa. Ou seja, tu não podes dizer pros seus filhos pra exercer uma dada tarefa que tu não exerce. Ou tu não mostra como exercer. Existe um ditado muito especial que eu gosto, que eu vou falar. Que diz assim, as palavras educam, mas o exemplo arrasta. O que isso quer dizer? Que o exemplo vale mais que mil palavras. Ou significa, o que tu fores a fazer, isso sim, as pessoas, ou seja, as crianças facilmente vão se adaptar e vão aprender com os exemplos do pai ou da mãe. O terceiro nicho é, num trabalho, um chefe que apenas dita regras. Faça isso porque eu quero isso e ponto final. Não interessa se existem condições pra exercer a dada atividade. Não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Simplesmente você tem de fazer porque o chefe quer, porque o superior quer aquela dada tarefa. Isso é um pouco errado, é um pouco hipócrita da nossa parte. Vamos simplesmente fazer o que a gente faz, ok? Mostrar às pessoas o exemplo de vida, de coisas que nós somos capazes também de fazer. Vamos parar de agir dessa maneira. Essa é só uma reflexão que eu tive e pensei agora, no momento que estou aqui, no meu silêncio. Eu aprendi a nunca menosprezar ninguém. Porque hoje quem eu piso, pode ser quem Deus vai levantar pra me ajudar amanhã. Eu espero que isso tenha ajudado e tenha sido pra sua reflexão. Faça o que eu faço, também faça o que eu digo e eu faço. Assim que tem que ser. Se inscreva no canal. Até a próxima. Espero ter ajudado. E aí E aí E aí E aí